Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, mais um vídeo aqui no canal um vídeo aqui na casa do seu Luiz Jonas, o seu Luiz Jonas me chama para ir olhar o rio então, daqui já se escuta zoado, olha eita para ali está o Chico Museu tem o seu Luiz Jonas tem o nosso amigo Edvão Nordestino rodando para cá olha a zoada é um barulho que não incomoda é um barulho que não incomoda ninguém vamos lá assista os nossos vídeos até o final, compartilha os nossos vídeos estou aqui com toda essa turma aqui, turma boa aqui o seu Luiz Jonas já deu já deu a mão que é um rapaz, um homem que nem eu falo, muito educado, eita lugar bonito como é o nome dessa? a maçã braba a maçã braba, é isso aí, né? é, com a amadura que a gente compra, mas a gente também é só azeite é, maçã braba, não tem uma amadura não, não tem não, né? é por época, né? você conhece ela maçã braba que cor que ela fica com? quase amarela nessa época a natureza oferece muita fruta para a gente, viu? para pular tem criouli tem criouli? aqui a Janiela é a filha da dona Rosa e seu Luiz Jonas tudo bem, né? tudo bom olha, para cá tem mais maçã aqui, olha a maçã que a Janiela garantiu que a gente come quando está madura, né? é, só que está madura azedinha, né? agora eu senti um pouquinho, eu acabei olha essa daqui, olha agora olha essa daqui, eu acho que está no peão, tá bom será? acho que ela está madura eu peguei ela para aí, viu? sabe que essa daqui está boa? eu acabei de falar eu acabei de falar eu acabei de falar ah, ela é a da lagarta, né? é, a lagartinha ah, olha, é cheio de lagarta aí, olha desceu ah, ela desce antes de cair, né? é tem que ter muito cuidado com isso tem um bicho mesmo não, não tem uma coisa eita estamos início também de uma chuva breve mais chuva aí uma zoada que é gostosa bastante água logo aqui no fundo da casa do nosso amigo seu Luiz Jonas essa zoada é só de ouvir, muito bom outro dia que a gente veio aqui tinha uns pessoal assando peixe aí tinha uns pessoal assando peixe aí vocês pegam muito peixe, pegam peixe aqui nessa época mas é difícil né os pessoal riem e passar o dia aí é bom demais até se o Luiz Jonas tinha convidado a gente para rir outro dia passar peixe aí agora para isso ele tem que pegar o peixe a gente não compra o peixe e não é assar aqui exatamente, compra o peixe e não é assar aqui o André também veio para ali é um barulho muito relaxante isso é um barulho que não incomoda ninguém pois é, a irmã está dizendo que a maçã diz que é comestível né só que diz que tem que estar madura né né André, você já comeu maçã já? você já comeu maçã? já comeu desse daqui tá já? já? você tem que estar madura você tem que estar madura achou outra aí foi? para ver que a neném que pediu para tirar tem vontade de dormir o museu deu sono agora né você está ouvindo o barulho aí está dando sono né se eu pegar no sono que me deite no chão está fácil né Janielis? é Janielis mesmo né? está fácil deitar o sol frisinho né? eita, relampinhou para ali ó vamos lá, vamos lá vamos, vamos é a pimenta do rei vamos ver aqui mais paisagens lindas para que tem para cá o seu Luizona convida para olhar o rio o rio está... vai pegar uma água viu agora viu é o rio está bem tranquilo é bom é um espaço bacana que eu estou vendo e a estrada reta aqui dá aqui certinho ó viu é para as redes aqui para as redes aqui ó tem um ponto que quando seca atravessa aí né? que ele disse né? olha a dona rosa chegou olha aí olha aí oi dona rosa a dona rosa chegou olha aí quem chegou olha aí esse é o Luizona ela veio lhe ver olha aí ela veio lhe ver seu Luizona você veio ver seu Luiz e foi a dona rosa? eu passei o café que nunca cabe a água só a água? só a água? olha aí eu já ia vem me buscar eu já ia levando o pessoal agora vai levando esse é o Luizona ela veio olha o que você estava fazendo eu estava botando aqui a cachoeira eu estava vendo o pé de vermelho dizendo agora e do outro lado e do outro lado olha aí olha aí olha aí você vai tomar banho agora? não 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 você vem com ela né? você vem com ela né? a gente vai gravar com a mão é é a dona rosa dona rosa se eu fico linda ela fica linda ela não parece um modelo parece que está recogando dona rosa vai dizer um alô para as pessoas que assistem vai dizer o pessoal tá vendo? pessoal que vem visitar nós alô como é? alô eu sou o Divana eu não sei quem é é o Divana? mas pronto você não sabia que é o meu rosa eu contei você explotou não eu contei eu me quero uma chutada no ver você era muito dolorido e o tic tac da rosa? como é? eu vou desenganchar aqui os tic tac como é? eu vou dançar com ela dança? mas como é? o tic tac tic tac tic tac tic tac é muito brava tem que ser mais suave ela passou a patient pegou duas vezes pegou duas vezes ateu na rosa edriving é levantar é mais devagar ele chama devagar assim é … bloco tic 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 tac tic 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 É um show Está relapiando? É, vamos sair aqui também É, pode sair Isso aí, meninos Olha aqui, aqui é um alô Aqui é daquele jeito, né? É, rapaz Paciência Tic-tic-tic-tac Eita, André, rapaz E, André, você vai aprender a dançar o tic-tac, vai? Você vai aprender a dançar o tic-tac, vai? Não, agora não Agora não? Não Mas você vai aprender, né? É Está muito bem Pois é, meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web Muito obrigado por você estar junto com a gente Nos assistindo, compartilhando nossos vídeos Obrigado, obrigado Obrigado É, estou na figura É, estou na figura Aqui é, estou na figura Você está só na braça do Chico Dá Até para gravar um filme É, estou na partita do Chico Web